Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aí no canal, estou aqui em São Paulo Estou aqui no bairro do próximo bairro do Ipiranga, o bairro do Ipiranga está para o lado de trás aqui nas nossas costas aqui, tá? Aqui é a Avenida do Estado, né? Esse ponto amarelo aqui é o antigo furafila, mas a gente vai falando sobre isso ao decorrer do vídeo Deixa eu pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, está chegando aqui agora Se inscreva aí no canal, ative o sino de notificações, no final do vídeo deixa o seu like se você gostou Se não gostou deixa o dislike, deixa o seu comentário também, tá bom? Hoje é um dia chuvoso pessoal aqui em São Paulo, é nublado, estava nublado, tempo fechado e chuva, né? Chuva sim, garoinha, né? Não é chuvoso, chuvoso sim, chuva forte na garoinha Como São Paulo foi por muito tempo conhecida como Cidade da Garoa, né? Hoje já deixou de ser conhecida como Cidade da Garoa Mas foi muito tempo conhecida como Cidade da Garoa Vamos entrar aqui na Avenida do Estado Eu vou precisar abastecer também, mas esse posto aqui, eu não sei se o combustível subiu muito Mas está um pouquinho caro aqui, né? Eu vi postos, postos mais baratos aí Esse posto está um pouquinho caro aí Bom pessoal, essa ponte aqui, amarela aqui, aqui passa um ônibus, né? Passa um corredor de ônibus aí, tá? Mas antigamente, essa ponte foi construída, esse corredor aí, ele foi construído e não era para ônibus Era para o chamado Fura Fila Era Fura Fila Quem teve a ideia era o antigo prefeito Celso Pita Quem é daqui de São Paulo, lembra dele, né? Celso Pita E... Só que ele... É... Roubou muito dinheiro aí, né? Roubou muita grana E acabou... Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse parabrisa Porque pingou garoa e o... E o... Aí o limpador está no automático aqui, ele acionou Então, pessoal, estava dizendo aí, né? Aí... É... Ele roubou muita grana aí Foi descoberto essas... Essas esquemas de corrupção Então, parou a obra, né? Parou a obra, a justiça mandou parar a obra e tudo mais E acabou, ó Que o posto está aqui, ó 3 e 9 Dá para abastecer aí Mas agora não dá mais muito em cima Estou aqui na faixa da... Da esquerda, né? Para ir para lá agora vai ser osso Vamos deixar para frente aí Então, e... Como eu estava dizendo É... Acabou que... Né? Teve a... A... A promotoria, né? Foi para cima, né? E acabou... Que ele... Ele... Eu não sei... Eu não me lembro, pessoal Se ele chegou a sofrer impeachment aqui Em São Paulo Não me lembro Eu não me lembro Mas eu acredito que ele... Se eu precisaria pesquisar Porque eu não me lembro mesmo De verdade Não me lembro E... E aí... É... Acabou que... E ele assim... Ele era... Ele foi indicado pelo... Pelo Maluf, né? O Maluf aqui em São Paulo Sempre foi endeusado, né? E ele foi indicado pelo Maluf E o Maluf falou, né? Na época que eu estava para... Na eleição Eu lembro muito bem Isso acho que foi em 96 Se eu não me engano É, 96 Eu lembro muito bem Foi em 96 Na eleição aqui para São Paulo O Maluf na campanha Ele falava Olha, se o Pita não... For um bom prefeito Nunca mais vote em mim E o cara fez o que fez, né? Só que o Paulista Voltou a votar nele Mas não mais como... Ele nunca mais ganhou mesmo Como prefeito Como governador Porque ele já foi eleito governador Aqui em São Paulo Prefeito, né? Nunca mais ele foi eleito Como prefeito governador Ele foi eleito Deputado, né? Ele ganhou outras eleições Mas aí só como deputado Mas prefeitura Governo Ele nunca mais ganhou Realmente o povo Obedeceu o que ele falou, né? Nunca mais vote em mim E nunca mais ganhou mesmo Nunca mais E o Celso Pita Acabou depois, né? Aí ele saiu da prefeitura Se eu não me engano, pessoal Eu acho que ele foi impeachment Ele sofreu impeachment Perdeu o cargo E... E depois ele... Passou um tempo Ele acabou falecendo, né? Um tempão depois Aí no começo dos anos 2000 Ele... Ele acabou falecendo Por alguma doença, né? Mas... É... O Celso Pita Ele era casado Com uma mulher brancona, né? Ele era um negão O prefeito E ele era casado Com uma mulher brancona Não... Era bonita a mulher dele, né? Era uma... Era uma... Era uma... Senhora, né? Uma coroa... Uma senhora já Bem coroa Mas... Mas ela era bonita E ele acabou falecendo Faleceu de... De doença Não sei... Não lembra aí qual era a doença, né? Ele acabou falecendo Mas ficou marcada aí, né? Por essa corrupção Então toda vez que eu passo aqui Na Avenida do Estado É... Eu vejo essa obra aqui Esse corredor de ônibus Agora virou um ônibus Mas eu lembro Que isso era pra ser um fura-fila Era pra ser um... Um fura-fila O nome era chamado de fura-fila Né? Era pra ele sair ali Da rodoviária Do... 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 Do terminal Tietê, né? Era pra ele ir até lá A rodoviária Tietê O projeto era esse Pra ir até a rodoviária do Tietê E vir até aqui o ABC Esse era o projeto, né? Era projeto interessante Tudo Mas infelizmente É... O cara roubou, né? E aí virou então Um... Virou então Um... Um... Um corredor de ônibus Elevado, né? Virou um corredor de ônibus elevado Né? Então você... Tudo isso aí Era pra ser a estação ali Tá vendo ali? Esse ponto ali De... De... Em cima Deixa eu dar um zoom aí Pra vocês verem, ó Era pra ser uma estação De... 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 De trem, né? De... De... De fura-fila Do fura-fila, né? Do... Só que... Virou... Olha lá o ônibus circulando ali Não sei se vocês estão vendo ali, ó Deixa eu dar um zoom ali Olha lá o ônibus ali, ó Tá vendo? É um... Corredor de ônibus Não... Né? Acabou... Pra não perder a obra Já virou um corredor de ônibus Aí o governo do estado Acho que assumiu Se eu não estou enganado Não lembro quem que deu continuidade Né? Depois ficou um bom tempo parado Isso aqui Ficou um bom tempo parado Eu não me lembro Quem... Quem... Acho que foi o Kassab Acho que foi o Kassab Que deu continuidade O Kassab Depois de muitos anos Aí o Kassab Entrou Se eu não estou enganado, pessoal Se alguém sabe Alguém que aqui de São Paulo Sabe com mais detalhe Me corrija aí Deixa nos comentários aí Me corrijam aí Tá bom? Mas é isso aí, pessoal É... Fica aí, né? Na... Na... Registrado Fica registrado na história aí Esse... Essa obra aí, né? Ficou marcada pela corrupção Do Celso Pita E a fala do... Do... Não me esqueço dessa fala Do Maluf, né? Votem... É... Votem no Celso Pita Se ele não for um bom prefeito Nunca mais votem em mim Procure aí no YouTube Tem no YouTube, hein? Aqui no YouTube tem Essas falas aí do Celso Pita, hein? Do... Do... Maluf, né? Do Maluf E aí pesquisem, pessoal Aí no YouTube Tá aí Aqui no YouTube A história desse Furafila Corrupção E acho que não foi só isso Esse aí foi um... Foi uma das, né? Foi o que estourou aqui Ficou mais conhecido, né? Da... Da... Marcada aí Da corrupção Do... Do... Do governo Do Celso Pita Aqui na cidade de São Paulo Mas... Ele também cometeu Corrupção em várias áreas Também Se eu não estou enganado Aí, né? Cometeu... Teve... Foi envolvido Em corrupção Em outras áreas Também Não foi só nessa obra Aqui, não Mas o desvio De dinheiro aqui Foi muito grande Foi muito grande Mas é isso aí, pessoal Eu vou encerrar o vídeo aqui Porque eu não quero fazer um vídeo longo Quero fazer só um vídeo curto Né? Acho que as pessoas gostam mais aí Pelo que eu senti Então... Fica aí registrado, né? Nosso caminho aqui Na Avenida do Estado Aqui em São Paulo E... E fica registrado aí A história aí Né? Dessa obra aí Do... Do... Do fura-fila, né? Que não virou fura-fila Virou um corredor de ônibus Pessoal Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Né? Se você não é inscrito Se inscreva e ative o sino de notificações Se você gostou do vídeo também Deixe o seu like Deixe o seu comentário aqui também Se você lembra dessa história Se você já passou por aqui Pela Avenida do Estado, né? Conhece aqui em São Paulo Se você não mora mais aqui Diga aí onde você está morando, né? Mas se você... É... É... Diga, né? A história Sua história aqui em São Paulo Né? E se você também tem vontade de vir pra cá Deixe aí nos comentários Olha, eu tenho vontade de conhecer São Paulo Então... Comenta aí Tá bom, pessoal? Deus abençoe você Sua família Sua casa aí Seu trabalho de saúde a vocês E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau